Oi, oi pessoal, tudo bem? Estou aqui separando umas fotinhos para revelar e decidi mostrar para vocês como eu organizo as fotos, tanto no computador quanto nos álbuns. Eu sou louca por fotos, já falei disso algumas vezes aqui. Um dos meus primeiros vídeos no canal foi falando sobre essa minha paixão por fotos. E recentemente também eu mostrei o meu guarda-roupa, que tem praticamente duas prateleiras só de álbuns de fotos. Então, eu sou bem chatinha, tenho todo um esquema para organizar as fotos e vou mostrar para vocês que pode ser útil, né? Se você também não sabe como organizar suas fotos, você assiste esse vídeo. Então, gente, aqui no computador eu tenho a pasta Pictures. E dentro dessa pasta eu tenho várias outras pastas com os anos de 2010 até o ano atual, 2016. Dentro dessas pastas eu organizo da seguinte forma, que 2012, vocês podem ver, ó. Janeiro, fevereiro, março eu organizo por mês. Então, fica tudo certinho aqui e eu sei exatamente o que foi tirado em cada mês. A gente volta aqui. Ó, isso em todos os anos da mesma forma. Tá? E... Aqui eu também tenho uma pastinha, já que agora a gente usa bastante celular. Eu tenho essa pastinha aqui também com fotos que eu tiro só com o celular. Os álbuns eu também organizo por mês. Então, aqui a gente tem o álbum, ó, com o nascimento da Gia. E aqui tem tudo, 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 tudo dela. Ó, aqui ela tava com quatro meses. Ó, que buchichuda. Enfim. Eu organizo por mês. Aí, acabou esse álbum aqui quando ela tinha cinco meses. Então, nesse daqui, ó, já vem as fotos da Gia a partir dos seis meses, olha. E eu gosto de anotar o que é cada foto. Então, ó. Piscina. Então, tá tudo aqui. Aí, vem até... Ó, Natal. Ó, que coisa fofa, gente. Então, aqui tem, ó. Ela no Natal. Entendeu? Aí, acaba esse mês aqui, dezembro. Já começa outro álbum. E... Dessa maneira, sim. Viagens, eu gosto de colocar em álbuns separados. Então, essa daqui é a primeira vez da Alice na Disney. Então, eu coloco as fotos de viagens sempre em álbuns separados. Além de salvar as fotos no computador, eu salvo também no DVD e no HD externo. Eu faço isso porque eu já perdi fotos que estavam em CD. Então, eu prefiro deixar em mais dois lugares. Por exemplo, algumas fotos do meu casamento, que foi em 2004, eu não consigo abrir. Não sei porquê. Elas estão em DVD apenas. E tem algumas que eu simplesmente perdi porque eu não consigo abrir. Então, é bom sempre a gente se prevenir, né? E eu gosto de revelar as fotos de momentos especiais, aniversário das meninas, viagens. Eu confesso que hoje eu revelo bem menos do que eu revelava quando, por exemplo, a Giovana nasceu. Porque o primeiro filho, né? Aquela coisa. Ela botava uma roupinha nova, eu tirava a foto e revelava. Ela fazia qualquer gracinha nova, eu tirava a foto e revelava. Com a Alice eu já estava mais controlada já. Mas eu revelo sempre as fotos, gente. Eu não consigo deixar a foto apenas guardada no celular ou no computador. Não consigo. E eu tenho bastante foto espalhada em porta-retrato, pela casa, nos álbuns. Eu gosto sempre de pegar, né? Tem gente que fala, ai, mas o álbum fica lá dentro do armário e ninguém vê. Não, gente. A gente pega muitos álbuns, mostra para as meninas. As meninas adoram ver fotos. Então, eu acho super legal a gente revelar, pelo menos algumas, né? A dica que eu dou para quem quer revelar foto é separar uma boa quantidade, deixar acumular bastante e revelar tudo de uma vez. Porque, geralmente, as empresas dão um bom desconto para quem tem uma grande quantidade de fotos para revelar. Então, eu deixo acumular, geralmente, seis meses e mando as fotos para revelar que, assim, eu ganho um desconto legal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.